Sem barganha com Deus. Eu vou ler introdutoriamente do verso 8 até o verso de número 18. Depois você mantém a sua Bíblia aberta e nós vamos extrair as lições dessa narrativa, desse texto da Escritura. Aliás, permita-me ler também o versículo número 1 só para a gente situar. Diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma estátua ou uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O versículo 8 diz assim, Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Bezaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, É verdade, ó Sadraque, Bezaque e Abednego, Que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estais dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do bíbar, da citária, da arpa, de saltério, da caita de fóres, Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Bezaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pode assentar. Imagine que, próximo da repartição pública ou da empresa privada onde você trabalha, ou em qualquer outro setor, durante alguns dias você percebe que tem alguns homens que estão construindo uma grande estátua. E você, então, não entende ou não sabe o porquê ou qual o propósito daquele monumento. E talvez, por algum tempo, você pense, olha, isso trata-se de apenas uma homenagem ou de um monumento apenas para representar de modo simbólico alguém, como foi o caso da estátua que foi inaugurada na Índia, ainda nesse ano, recentemente, com 182 metros de altura. Mas, para o seu espanto, você que pensava que aquela obra tinha apenas esse caráter, não estava inteirado dos detalhes do principal propósito, e então, numa manhã de segunda-feira, você chega no seu trabalho, e você é informado que, a partir de então, que aquele é o dia da inauguração, e que, a partir de então, a autoridade daquele setor que você trabalha, que você presta os seus serviços, realiza a sua vocação, ela, então, tem uma lei, um decreto que diz que todos os dias da sua vida, todas as manhãs antes de você iniciar as suas atividades, você deverá venerar aquela imagem, você terá que se curvar diante dela e adorar aquela imagem. O que você faria? Ou pensa que faria? Qual seria a sua decisão diante de um contexto em que é sabido por todos nós que predomina uma crise aguda? Diante dos ganhos que você tem, talvez o seu bom salário, que Deus lhe concedeu ter, uma boa remuneração, e o seu chefe diz, olha, aquele que assim não proceder, que não acatar tal instrução, tal decreto, será imediatamente despedido, desligado deste setor. O que você faria? Ou pensa que faria? Nós estamos, meus irmãos, diante de um texto de homens como eu e você, de carne e osso, de pessoas que tinham os mesmos sentimentos que nós temos, e que serviam o mesmo Deus a quem nós servimos e adoramos, mas que não estavam isentos das ameaças, das hostilidades e das pressões que existem por parte daqueles que não acreditam em Deus, naqueles que querem a glória para si e não querem transmiti-la a Deus. e esse texto, dentre as muitas lições que nós podemos extrair, nós podemos olhar para esse texto e perceber para essa realidade religiosa na qual nós estamos inseridos, e perceber que a fé destes homens era uma fé robusta, era uma fé que não estava disposta a negociar e abrir mão das suas convicções e dos seus valores. E por que isso é importante? Porque nós vemos no contexto religioso brasileiro um tipo de manifestação de fé que é uma fé retributiva ou que aguarda uma retribuição por causa daquilo que ela evidencia. O tipo de fé que permeia a vida das pessoas e do evangelicalismo brasileiro é um tipo de fé que pensa o seguinte, o que eu posso ganhar com isso? O que eu vou lucrar se eu me posicionar assim? Será que Deus vai me recompensar? Será que Deus vai me tornar um homem próspero caso eu me posicione desta forma? Esse tipo de fé que nós estamos vendo na vida destes nossos irmãos não é esse tipo de fé que aguarda uma retribuição. É um tipo de fé que está disposto ou estava disposta a sofrer o dano caso necessário fosse. Mas ela não estava, ou esses irmãos não estavam dispostos a se curvar diante de rei algum e muito menos diante de estátuas. ainda que fosse ela feita, construída de ouro. Eles não estavam dispostos, eles não abriam mão das suas convicções. E aqui nesse texto, com a sua Bíblia aberta, nós vamos perceber que logo no versículo 1, no versículo 1 desse texto, como que introdução, como uma introdução, Daniel faz uma descrição deste monumento. Daniel chega a dizer que o rei fez uma imagem de ouro. A palavra ouro, irmãos, nesse capítulo aparece nove vezes. Nove vezes. Não é por acaso. É proposital para mostrar a distinção, a singularidade dentre todos os monumentos que existiam na Babilônia. A estátua que estava sendo levantada era toda de ouro. E é interessante isso porque no capítulo 2, por meio daquele sonho que Daniel, pela graça de Deus, revelou o significado do sonho, a cabeça de ouro da estátua que Daniel tinha visto representava o reino da Babilônia. Mas me parece que este homem, agora, mesmo tendo a compreensão daquele sonho, daqueles reinos que seriam sucumbidos, que teriam que dar lugar ao reino de Deus, este homem tenta e não fica satisfeito apenas em saber que no sonho ele representava a cabeça de ouro. Ele constrói uma estátua, uma imagem, talvez de si mesmo. O texto não é claro, mas talvez de si mesmo. E com isso, meus irmãos, nessa descrição, essa estátua que tinha seis, sessenta côvados de altura e seis de largura, isto é, cerca de vinte e sete metros de altura. O que é equivalente a um prédio de nove andares com cerca de dois metros e meio de largura. E ela é colocada num lugar, essa descrição que Daniel faz, que ela foi colocada no campo de Dura, me parece que é um lugar estratégico em que iria dar visibilidade. Agora imagine você, uma estátua com vinte e sete metros de altura, toda de ouro. Imagine quando o sol de manhã aparecia e com seus raios dourados, com a sua força, batia sobre aquela estátua toda de ouro, irmãos. Imagine o Foucault, imagina o brilho, imagina como que essas coisas dentro de um contexto religioso atraem a visão das pessoas, capturam as pessoas para que vejam a glória daquele símbolo. Mas eu penso, meus irmãos, que além dessa descrição que Daniel está fazendo, nós temos aqui uma espécie de simbologia para representar também a vaidade daquele rei. E ao mesmo tempo que representa a sua vaidade, muito embora ele já tivesse feito muitas conquistas e parece-me que ele quer perpetuar o seu reino, este homem também com esta simbologia dessa imagem é como que estivesse apresentando diante do povo o seu poder e a sua glória. Essa é a descrição desta imagem, deste monumento enorme colocado neste lugar para representar o fulgor e a glória e o poder daquele reino. A distância, de longe as pessoas teriam uma visibilidade, contemplariam aquele brilho daquela imagem. Do versículo de número 2 até o versículo de número 7, nós temos a inauguração da imagem. Se no versículo 1 nós temos a descrição, no versículo 2 até o versículo 7 nós temos a inauguração. E na inauguração você percebe que toda a liderança que fazia a paz da província a começar das mais importantes quando diz aí o texto então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Inauguração de obra federal que a gente vê no telejornal não chegava nem perto daquilo que estava acontecendo na Babilônia. Todas as autoridades não era opcional, teriam que comparecer a inauguração. Juntamente com as autoridades, nós temos o propósito de uma orquestra real com muitos instrumentos que serviria para sinalizar de acordo com o decreto do rei quando ao som da música dos muitos instrumentos todos indistintamente indistintamente as autoridades e os liderados conforme nós podemos ver no versículo de número 4 diz assim nisto o arauto apregoava em alta voz ordena-se a voz outros ó povos nações homens de todas as línguas no momento em que ouvides o som da tombeta e ele passa a fazer a descrição dos muitos instrumentos naquele dia de inauguração e todas as autoridades estão reunidas todas as nações que foram conquistadas por Nabucodonosor com as suas crenças com seus valores religiosos teriam que se curvar diante da imagem erigida por Nabucodonosor juntamente com as autoridades juntamente com o propósito da orquestra real nós temos o decreto real o decreto real rezava o seguinte no versículo 6 qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente todos escutam a voz do arauto que pronuncia em alto e bom som a pleno pulmões todos tem que se curvar ninguém está isento da ordem do rei é preciso adorar é preciso se prostrar diante da imagem que o rei está levantando meus irmãos e diante disso nós chegamos ao momento da delação da delação ou da acusação versículo 8 até o versículo de número 12 diz o texto e é interessante você voltar no capítulo de número 2 porque o capítulo de número 2 no versículo 49 o capítulo termina dizendo que depois que Daniel foi guindado a uma posição de privilégio de status Daniel que é um homem que gosta e percebe que é importante também prestigiar os seus irmãos o capítulo 2 versículo 49 termina dizendo que a pedido de Daniel a pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque Mesaque Abednego sobre os negócios da província da Babilônia e é dentro desse contexto portanto e eu imagino aqui o texto não traz detalhes mas o texto é categórico em dizer que esses delatores estes homens que estão ali também e que tem a obrigação de se curvar diante da imagem eles se curvam com os olhos abertos prestando atenção como que os judeus aqueles que foram privilegiados pelo rei e que exercem autoridade liderança política na administração das províncias da Babilônia como que eles vão se portar eu penso que esses caldeus que aqui o texto menciona eles haviam abrigado no coração uma certa dose de inveja e de despeito como que esses judeus que não tem as mesmas crenças que nós que não creem da forma como nós cremos eles estão ocupando os melhores postos nas províncias do rei da Babilônia e eles não se curvam diante das questões religiosas do nosso povo e eu imagino que eles prostrados com os olhos abertos espiam e olham que três homens três homens no meio da multidão um próximo do outro eu acredito e eles não se curvam eles escutam o som da música e eles não se rendem eles permanecem com os braços cruzados e olhando aquela cena sem contudo adorar a imagem que representava a pompa a glória e o poder do rei e ao mesmo tempo a sua vaidade e aqueles homens portanto quando veem essa cena diz o texto ora no mesmo instante eles não aguardam eles não esperam o momento eles querem ver os servos de Deus sendo triturados ou sendo incinerados pelo fogo chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei numa linguagem ó rei vive eternamente e estes homens eles vão montar como que uma peça dentro desse contexto da acusação em que consta alguns elementos que eu quero destacar aqui com você eles vão tomar ou vão se valer do elemento do decreto do elemento dos beneficiados do elemento da desconsideração e do elemento da teologia das convicções teológicas eles se aproximam do rei e vejam como que eles falam nessa acusação nessa delação versículo de número 10 tu ó rei baixaste um decreto pelo qual todo o homem que ouviste o som da trombeta do pífaro da arpa da citara do saltério da gaita de folhas e toda sorte de música se prostrariam e adorariam a imagem de ouro existe um decreto que foi estabelecido pelo senhor e ao fazer isso irmãos eles vão mencionar quais são estes homens os que foram privilegiados como que dizendo olha eles são ingratos eles ocupam os cargos políticos eles gozam de privilégio e entretanto revelam ingratidão no momento em que o senhor existe que eles se curvem diante da sua imagem de ouro eles não se curvam e ainda o que acontece com eles com isso eles estão tratando o senhor com desconsideração eles fazem e não fazem nenhum pouco caso eles não levam em conta a sua autoridade diz aí o versículo 12 ó rei não fizeram caso de ti eles não fizeram caso de ti eles não levam em conta a autoridade que tu tens quarta coisa a teologia versículo 12 eles disseram até os deuses não servem nem adoram a imagem e é interessante que eles falam não é qualquer imagem a imagem de ouro que levantaste eles não têm as mesmas convicções que nós temos eles tratam as nossas divindades as divindades do rei com descasso eles não consideram essas estátuas que nós temos as muitas divindades que nós temos e muito menos essa que o senhor levantou agora e que é toda de ouro agora irmãos pense comigo se esse homem é vaidoso e ele é vaidoso se ele se acha o maioral do universo naquele contexto esses elementos vêm para mexer com o seu orgulho e isso atinge em cheio a sua vaidade todos esses elementos que são articulados por estes acusadores vêm para atacar e fazer com que ele se sinta a desprestigiado dentro daquele contexto e ao sentir-se desprestigiado à medida que eles vão contando o texto inicia no versículo de número 13 até o versículo de número 18 mostrando então que os servos de Deus serão provados a fé será testada irmãos porque diz o texto no versículo de número 13 então Nabucodonosor veja só ele é um rei ele é uma autoridade ele é vaidoso quando diz que ele que os homens não consideram tudo aquilo todo aquele pacote ele fica irado furioso e manda imediatamente chamar Sadraque Mesaque Abednego que trouxesse a estes homens perante ele e ele mesmo é que vai inquiri-los ele está como que parece-me nesse primeiro momento sem acreditar que aqueles homens que aqueles hebreus que foram privilegiados por ele mesmo que ocupam estes cargos nas províncias da Babilônia ele está como que sem acreditar vejam como que ele usa a linguagem no versículo de número 15 quando ele então ou melhor no versículo de número 14 quando diz assim o texto falou Nabucodonosor e lhes disse é verdade isso que que eu estou escutando essas informações que eu recebi é verdade ele está como que sem acreditar na situação e ele mesmo vai fazer a inquirição deste servo de Deus para constatar se aquilo procede de fato e ao proceder nesta forma ele vai como que colocar diante desses homens crentes no versículo 5 uma situação que revela um elemento negativo e positivo que tem a ver com a oportunidade de mudar de posição ele diz assim agora pois estáis dispostos e quando ouviste o som da trombeta do pífaro e ele passa a descrever novamente olha eu vou dar a vocês uma oportunidade de rever a posição de vocês a convicção de vocês e se vocês não acatarem se vocês não abraçarem a oportunidade que eu lhes ofereço nesse momento vocês definitivamente serão incinerados vocês serão lançados na fornalha e aqui irmãos nós vemos o seguinte nesse contexto o aspecto positivo é que ele está dizendo o seguinte se vocês mudarem de posição o livramento será dado vocês não serão punidos eu vou ignorar esta primeira etapa só que a segunda o segundo elemento que é negativo é uma armadilha porque fazê-lo acatar esta oportunidade que o rei oferece é uma armadilha do diabo porque para isso eles teriam que negar ao senhor Deus eles teriam que abandonar as suas convicções os seus valores isso é uma armadilha às vezes o diabo sutilmente coloca situações diante de nós pensando e fazendo com que você pense que o melhor é tomar uma outra rota que aquilo será melhor que aquilo será confortável é a armadilha do diabo irmão ele é estrategista ele quer fazer com que você pense que dentro de um contexto que vai lhe oferecer uma certa harmonia e trégua é a melhor coisa se fazer não não é a melhor coisa às vezes é preciso enfrentar as oposições e sofrer o dano mas esse homem ele além de se posicionar além de proceder com a sua tirania com a sua força que ele tem por ser autoridade ele faz uma pergunta a estes homens a estes nossos irmãos ele diz assim e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos aqui nós vemos três coisas irmãos primeira coisa é o seguinte ele se coloca acima de Deus ele se acha maior do que Deus eu quero ver quem é que pode livrar vocês das minhas mãos a segunda coisa ele questiona a existência de Deus a terceira coisa ele questiona o poder de Deus só meus irmãos eu penso que ele não imaginava que aqueles irmãos estavam convictos de que a existência de Deus não se prova por conta daquilo que Deus faz por mim não é porque Deus faz ou deixa de fazer que isso comprova que Deus existe não é porque Deus faz ou deixa de fazer que isso prova que ele tem todo o poder não Deus é livre para fazer e não fazer mas irmãos esta mensagem e este e este modo de ler e de compreender quem Deus é e que Nabucodonosor não compreendia vai na contramão de muita coisa que nós escutamos no contexto religioso brasileiro porque as pessoas pensam que para elas servirem a Deus voluntariamente é preciso que alguma coisa aconteça para que elas então entendam isso como demonstração de favor e de poder não é assim Deus não barganha suas bênçãos Deus não negocia suas dádivas Deus é livre para fazer e não fazer ele é soberano ele não está debaixo do comando da oração de ninguém aquelas coisas que a gente escuta no contexto religioso eu determino eu não aceito isso é balela Deus não é garçom Deus é livre Deus está acima de tudo e todos Deus governa de um alto e sublime trono e os nossos irmãos compreenderam isso a fé estava sendo testada meu irmão as vezes a fé que você professa ter no nosso senhor Jesus Cristo ela é colocada à prova para saber qual é o fundamento dela para saber qual é a base da sua fé as vezes nossa fé é testada para saber e para nos provar o que é mais importante para nós o que tem mais valor para nós feta feita Deus chegou para Abraão depois de muito tempo cerca de 25 anos Deus havia prometido a Abraão que iria dar a ele um filho e foi ter esse filho só quando ele então completou 100 anos o menino cresce chega na adolescência e Deus chega para Abraão e fala assim Abraão me dá o teu filho a quem tu amas e eu quero que você saiba que não é Ismael é Isaac leva-o ao monte Moriá e sacrifica-o a fé de Abraão estava sendo testada para saber qual é o cerne do amor de Abraão o filho ou Deus quem é mais importante Abraão para você quem ocupa a centralidade do teu coração teu filho ou eu estes irmãos aqui numa outra esfera num outro momento numa outra circunstância enfrenta isso mas o teste da fé aqui é a vida de cada um deles o que é mais importante para vocês a vida de vocês ou a minha reputação é a reputação de Deus que estava em jogo o que é mais importante viver e negar o Senhor Deus ou morrer pelo Senhor Deus o que importa para vocês a vida a vida é mais importante ou o nome de Deus quantas vezes irmãos irmãs nós somos somos testados também na nossa fé talvez ninguém pede você e ninguém ameace você dizendo que você vai ter que morrer mas as vezes você tem sucumbido em coisas pequenas em estátuas que não chegam nem perto a estátua que foi elegida e construída por Nabucodonosor talvez seja pequena talvez seja uma estátua imaginária dos seus sentimentos talvez seja um ídolos pequeno materialismo o hedonismo essas coisas que faz com que você se curve diante do som da música diante dos desejos do teu coração e você tem negado o Senhor porque você julga que essas coisas são mais importantes porque você pensa que essas coisas tem mais valor porque você não compreendeu a reputação do nome de Deus porque você não compreendeu que Deus é singular que Deus deve ser adorado e que eu não sirvo por conta daquilo que ele faz ou daquilo que ele pode me dar mas por conta de quem ele é Nabucodonosor não esperava a resposta desses irmãos quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos e eles responderam a Sadraque Cedraque, Mesaque, Abednego ao rei e é interessante que aqui eles não se dirigem ao rei como aqueles delatores se dirigiram ó viva rei eternamente eles nem o chamam de rei nesse momento eles dizem ó Nabucodonosor quanto a isto não necessitamos te responder se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos ó rei se não se não fica sabendo ó rei que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste nós não vamos nos curvar ainda que nós tenhamos que morrer nós morreremos nós não vamos ceder as pressões e nem as tuas ameaças e que fique claro que o nosso testemunho que a nossa profissão de fé não tem a ver com as bênçãos que Deus pode nos dar não tem a ver com o livramento que Deus pode nos propiciar ele é livre para fazer se ele quiser livrar ele pode livrar mas se ele também não quiser livrar não importa nós morreremos e não nos curvaremos diante dos teus deuses e eu lhe pergunto meu amado irmão o que você tem medo de perder quais são os seus medos o que amedronta você diante de uma sociedade pluralista com seus deuses que demanda de você um posicionamento de fé de firmeza o que você tem medo de perder o que é mais valioso para você o que é mais importante negar a Cristo e viver ou assumir a sua convicção de fé em Cristo e morrer o que é mais importante naquele primeiro filme daquela daqueles filmes que tem sido produzido Deus não está morto no primeiro filme quando o menino chega na faculdade se lembra do filme chega na faculdade depara-se com o professor de filosofia ateu dogmático hostil desafia os seus alunos a que neguem a que escrevam que estão negando a sua fé um resolve dizer não mas ele está noivo ele está namorando a moça aguarda que aconteça o casamento a moça percebe que se ele não negar talvez esse casamento não aconteça porque o curso vai demorar ele vai ficar travado no curso e numa conversa a moça dá como que um checkmate dizendo a ele que se ele não mudar de posição no que tange aquilo que o professor está reivindicando aquele namoro não vai dar certo ele vai terminar uma moça de convicção muçulmana numa espécie de cantina escuta aquele testemunho e ele evoca o testemunho de C.S. Lewis dizendo que C.S. Lewis diz que a fé tem que ser testada a moça escuta a moça escuta aquilo e começa a ouvir o evangelho porque um jovem resolveu assumir um posicionamento e não negociar a sua fé quantas moças sucumbem diante da pressão dos namorados quando os namorados me dê uma prova de amor me prova que você me ama vamos para o motel e cedem quantas outras situações que nos encurralam com as suas vozes e fazem com que nós estejamos pressionados para ceder uma amiga minha disse certa feita mas é uma amiga de quase 80 já ela disse pastor eu fiquei noiva na minha adolescência naquele período pastor as meninas quase que não tinham oportunidade de estudar meu pai na região onde nós estávamos era quase que uma singularidade naquele contexto meu pai me mandou para um colégio interno colégio presbiteriano e citou o nome da cidade e ela disse que foi aproximando a data do casamento e o noivo o melhor partido irmãos filho de fazendeiro o melhor partido da região chegou para ela e falou assim nós vamos nos casar e eu tenho duas exigências para você a primeira exigência é que você saia do colégio interno você não precisa estudar mais até aí tudo bem a segunda coisa só tinha ela naquele contexto que professava a fé cristã a segunda coisa nós não somos dessa religião a segunda coisa você abandone a sua religião e ela disse que com lágrimas porque ela amava aquele rapaz ela disse que nunca mais amou ninguém como o amou e ela disse que tirou a aliança do dedo e disse quanto à primeira posição eu estou disposto a sair da escola quanto à segunda não se essa é a condição e ela não é negociável então nosso noivado está acabado aqui agora e ele disse que não abriria mão e ela então disse que emagreceu que entrou naquele período não era como hoje entrou num estado num estágio de depressão que ficava só trancada mas ela disse que embora tenha sofrido foi a melhor escolha que ela já fez na vida porque era importante era mais importante mas isso meus irmãos nos leva a uma segunda divisão ou uma quinta divisão dessa narrativa que é a execução o versículo 19 até o versículo de número 23 fala então desse momento da execução eles não abrem mão eles não estão dispostos a negociar aquilo no que eles creem acerca de Deus e então diz o texto então Nabucodonosor se encheu lá atrás diz que ele está irado e furioso se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto você já ficou perto de alguém assim que está com raiva e você olha assim para os olhos e você sabe que não dá para esconder que não tem como mentir que não faz que não tem como ocultar aquele estágio emocional no qual a pessoa se encontra este homem está possesso de ira irmãos e a execução é inevitável ele chama os melhores homens os homens mais fortes manda atar aqueles irmãos e manda aquecer ainda mais a fornalha e os lança na fornalha e os lança na fornalha diz o versículo 23 estes três homens Sadraque, Mesaque e Abineiro caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa ele tenta eliminar aqueles homens que não estão dispostos a se curvar diante da sua imagem mas diz o texto que nós olhamos para o versículo de número 24 até o versículo de número 27 e nós vemos aí a sexta lição que tem a ver com a libertação com o livramento lá atrás ele pergunta o seguinte quem é o Deus que poderá livrar-nos das minhas mãos e aqui portanto ele vai perceber um ato extraordinário de Deus que dá o livramento este homem que até então tinha ficado impactado por ocasião em que Daniel tinha trazido o sonho que estava oculto e assim como o significado do seu sonho e ele então a louvor a Deus reconheceu que Deus é senhor da história e que Deus é aquele que revela portanto os mistérios agora ele vai saber outra coisa de Deus ele vai saber que aquele a quem ele questionou que aquele a quem ele pensou que era menor do que ele e que não tinha poder e que questiona a sua existência é poderoso e é maior do que o fogo que se ele quiser salvar alguém ele salva do fogo ele não deixa nem com que os cabelos do sujeito sejam atingidos pelo fogo diz o texto no versículo 25 ou 24 então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou de pressa e disse aos seus conselheiros não lançamos nós três homens atados dentro do fogo responderam ao rei é verdade o rei tornou ele e disse eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto homem é semelhante a um filho dos deuses então se chegou Nabucodonosor a porta da fornalha sobremaneira acesa falou e disse Sadraque, Mesaque e Abidnego servos do Deus Altíssimo sai vinde então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo essa fornalha meus irmãos acesa diz o texto que os homens que estavam incumbidos de lançar estes três na fornalha morreram os três foram lançados e estão caminhando dentro da fornalha como que num tour num passeio acompanhados de mais uma pessoa que ali se encontra que é semelhante ao filho dos deuses e eles estão protegidos as amarras foram rompidas mas as vestes foram mantidas intactas quando eu era criança não é lá em Barbacena em Barra de São Francisco tinha aqueles momentos de festa junina festa julina naquela região rural e a gente saía para ir na casa dos vizinhos e tinha aquelas fogueiras e lá pelas tantas tinha aquele sujeito que eram desafiados a transitar em cima das brasas da fogueira não sei se alguém aqui da roça como eu já viu esse tipo de coisa não sei se isso acontece no contexto urbano mas na zona rural isso acontecia muito mas irmãos tinha alguns gaiatos que saiam com os pés cheios de bolhas eles transitavam rapidamente quase que correndo alguns mas não eram poupados esses homens estão dentro de uma fornalha sobremaneira acesa e entretanto estão protegidos entretanto recebem o livramento de Deus do Deus que protege mesmo dentro do fogo mas eu preciso caminhar para terminar porque o que nós vemos se por um lado nós vemos a Daniel esses irmãos amigos de Daniel dando um testemunho público quando eles foram aguídos porque eu imagino irmão que isso aconteceu diante de todas as pessoas que estavam ali que tinham que se curvar diante da imagem mas agora nós vemos também o testemunho público do rei reconhecendo que o Deus destes irmãos é o Deus altíssimo é o Deus que traz o livramento é o Deus que protege os seus ajuntaram-se versículo 27 os sátrapos os prefeitos os governadores os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça nem os mantos se mudaram nem cheiro de fogo passava sobre eles um testemunho público diante das autoridades da singularidade do poder de Deus do Deus de Israel e ele chega então e ele toma a decisão versículo de número 28 até o versículo de número 30 e ao tomar a decisão o rei louva a Deus o Deus de Sadraque Mesaque Abidnego o Deus que sustentou o Deus que fez com que eles fossem protegidos mesmo na fornalha e sabe o que o rei atesta o rei atesta aquilo que aconteceu que aquilo que aconteceu foi verdadeiramente um milagre de Deus versículo 28 diz assim falou Nabucodonosor e disse bendito seja o Deus de Sadraque Mesaque Abidnego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele pois não quiseram cumprir a palavra do rei preferindo preste atenção nisso preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão ao seu Deus ele atesta portanto ele louva a Deus ele reconhece que é um milagre de Deus e ele confirma que aquilo que eles fizeram fizeram por confiança não por conta do livramento que Deus podia dar porque eles estavam dispostos inclusive a morrer pelo Senhor nosso Deus e eu preciso caminhar para terminar e a pergunta que eu lhe faço nesta noite é qual é o tamanho da estátua que está diante de você ela é física ela é imaginária de que material ela é feita de metal de madeira como que tem sido a pressão que você tem experimentado no que diz respeito a sua fé a quem você tem adorado o que é mais importante para você seu próprio nome suas conquistas seu diploma qual é o ídolo que tem pressionado você querendo fazer com que você se curve diante de Deus e negue a sua fé que você professa em Cristo Jesus qual tipo de ameaça você tem enfrentado se deparado quais os medos que assaltam o seu coração diante desse contexto em que nós nos encontramos queridos irmãos há irmãos que entendem que este quarto ser que estava na fornalha é uma pré-encarnação do filho de Deus outros teólogos entendem que é um anjo mesmo eu penso que o texto não dá evidências suficientes para dizer se é uma coisa ou outra mas um fato é inegável Deus estava na fornalha por meio de um agente dele isso nos faz pensar e entender uma coisa que quando o povo de Deus estava no Egito Deus enviou o seu anjo e tirou o povo de lá agora quando seus servos são lançados na fornalha Deus envia o seu agente e mostra a sua presença no meio do fogo mas eu quero te dizer algo mais estupendo do que isso quer seja esse quarto homem uma pré-encarnação do filho ou um anjo de Deus eu quero te dizer que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho para nos livrar do fogo do inferno embora esses homens tenham sido poupados do fogo o filho de Deus não foi poupado do fogo da ira de Deus Deus deixou ele sozinho na cruz Deus o desamparou por você para mostrar você que Deus trata seriamente severamente com o pecado a maior demonstração que Deus lida severamente com o pecado é a cruz quando Deus não poupou o seu único filho seu filho santo seu filho que não tinha nada por que fazer ou por merecer ele o fez voluntariamente ele o fez por obedecer a Deus estes homens irmãos nossos obedeceram a Deus e foram poupados do fogo mas o filho de Deus foi tentado por satanás obedeceu a Deus integralmente e não foi poupado da cruz não foi poupado da cruz ele disse ele disse a satanás que só Deus deve ser adorado ele trilhou um caminho de obediência de santidade e mesmo assim e mesmo assim foi para a cruz a pergunta a pergunta é até quando você vai insistir em caminhar sozinho diante de tudo que Deus fez Deus deixou o filho dele sozinho dia para você por ocasião do dia final não ficar sozinho o filho de Deus experimentou o fogo da ira de Deus para você no dia final não experimentar o juízo de Deus a minha esperança e o meu desejo sincero é que você nessa noite tome uma decisão por Jesus Cristo adore a Deus somente a Deus volte-se para Deus hoje receba o Senhor Jesus como salvador da sua vida porque a todos quando receberam Deus lhes confere direito de serem chamados filhos de Deus e então goze das bem-aventuranças eternas que Deus nos confere em Jesus Cristo aquele que é a maior demonstração do livramento de Deus para a nossa vida na história o meu desejo é que você nessa noite volte-se para casa com essa verdade alojada no teu coração que pode dar uma guinada extraordinária na sua existência e na sua história eu convido você a ficar de pé para concluirmos esse momento orando com a impetração da bênção bendito Deus louvado seja o nome do Senhor por esse tempo abençoe a tua igreja aqui reunida alcance os corações e faça com que essa bendita semente frutifique produzindo muitos frutos frutos dignos de vida eterna conceda o teu povo uma semana de triunfo conceda o teu povo a bênção de se manter firme de não negociar a fé em Jesus Cristo nem os valores do reino de Deus ajude o teu povo ainda que perdas tenham que acontecer porque aqueles que perdem a vida pela causa do evangelho achará essa vida que seja assim também com todos aqueles ó Pai que enfrentam pressões neste mundo por conta do testemunho do evangelho de Jesus e que a graça do nosso grande Deus salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Deus Espírito